Todas as viagens que eu fiz até hoje, eu sempre trago alguma recordação da viagem, uma experiência. Passeio Raiz tem 100 redes. E é mais gostoso, Richard, dormir em rede. É ruim pra transar, né? É o presidente do país que me deu essa honraria. Eu gostaria só que tivesse uma aplicação um pouco mais prática. Infelizmente é um título só pra enfeitar o bolo. A gente tem que mudar esse nosso perfil emocional de olhar a fauna e olhar as nossas florestas. A gente tem que ter um perfil racional. Quando é feita as claras, e você tem o interesse de uma empresa, de um maior milionário do mundo, que tem duas empresas, uma delas voltada totalmente à tecnologia sustentável, vir pro Brasil bater na porta, eu acho maravilhoso. Tem que pôr um tapete vermelho pro cara. Eu sou do livre mercado. Dá uma faca pra cada um. Quem for o melhor, mais eficiente, é o que vai sobreviver. Eu fui um cara, você sabe, eu usufruí de uma universidade pública, mesmo meu pai tendo grana pra pagar uma. Eu acho isso errado. E por que fazer uma tatuagem no rosto? É, foi um experimento só, que quase me custou meu emprego na National Geographic. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1970, nasceu em São Paulo, foi criado no início, ali na infância, numa chácara, aqui próximo à cidade de São Paulo, e teria nascido daí essa paixão dele pela natureza e pelos animais. E eu vou já abrir isso aqui contando uma curiosidade pra vocês. Eu conheço o Richard de muitos anos, quando ele não era ainda biólogo, mas já se mostrava realmente um maluco, como ele é hoje. Richard, vamos contar essa história, é um passão, mas foi o quê? Isso era a época que eu estava na faculdade, você já tinha acabado, você entrou super cedo na faculdade, na época você era só economista, né, Richard? É verdade. É o início dos anos 90. Tudo bem, Luciana. Obrigado pelo convite, primeiro. A gente é... Eu fui casado, posso dizer assim, com a sua prima, né? Naquela época era só economista, de biólogo só tinha o coração. Vim fazer a faculdade de biologia, depois que eu já tinha feito economia, tinha feito mestrado em economia. Você sabe, a minha família, meu pai é alemão, né? Me empurrou pra essa questão de ser economista, né? E ser auditor de empresas e tudo isso. Não era a minha paixão. Mas eu não tinha muita escolha quando era jovem, né? Hoje a gente tem mais paciência com os filhos, né? Deixar eles... Eu acho que não tem que sair logo da faculdade, da escola, do ensino médio, e já ir pra uma faculdade. Muitas vezes vai pro mercado, vai fazer uma viagem em primeiro lugar, vai pro mercado, vai entender o que funciona, pra você entender a sua paixão, né? Não precisa ter muita pressa. A gente vive até os 90 anos hoje, cara. O que são mais 4, 5 anos perdidos aí na busca do que é ideal pra você? Tem razão, né? Do que vai ser pro resto da sua vida, né? Exatamente. Os filhos já, Richard, você sabe que eu não tinha me ligado que você já tinha filhos tão grandes, né? A Isabela, 27, o Eric tá com 26, nasceu logo depois ali dela, né? Grande, né? Filhos crescidos, criados. É, filhos crescidos ainda. Não totalmente desvinculados, né? Como eu falei, eles ficam hoje, desvinculados depois de 30 anos, os filhos. Na nossa época, já com 18, 19, você já tinha que abrir o seu próprio caminho, né? Na enxada. Mas são outros tempos e tudo bem com isso, né? Falamos já do biólogo, falamos já do economista. Você também é naturalista, apresentador de televisão, todo mundo sabe, mas naturalista. O que significa isso? Eu acho que é mais conservacionista do que naturalista. O conservacionista é o cara que entende que o ser humano está aí e que a gente tem que desenvolver políticas para preservar usando ferramentas de conservação. Ou seja, o cara que só quer... Existe uma diferença entre preservação e conservação. Preservação é você deixar intocado. Então, você deixa uma floresta intocada. Isso não é conservar a floresta. Isso é preservar. Entre aspas, você acha que está conservando, mas quando você somente preserva sem tocar, você não sabe se ali você está realmente conservando ela. Eu te explico, então. Então, vamos dizer, você tem um parque nacional gigantesco. Aí você define que ali é um parque, você é uma unidade de conservação, perfeito, e você não faz nada com ela. Um parque supõe que você tenha gente que visite, que usufrua, que faça uso sustentável dessa unidade de conservação. Quando você não tem ninguém entrando lá dentro, não significa que você não tenha ninguém entrando lá dentro. Ao contrário, porque ninguém está vendo. Então, você tem que ter aí ferramentas de fiscalização muito grandes, o que a gente não tem no Brasil. Então, você tem que fazer com que pessoas frequentem esse parque. Então, você desenvolve, fazer um plano de manejo para que as pessoas possam usufruir desse lugar. Quando as pessoas estão lá dentro usufruindo, elas automaticamente são fiscais. E muita coisa que estaria acontecendo errada deixa de acontecer, porque tem gente frequentando o lugar. Então, não significa preservar, não significa conservar. Conservar é a arte de preservar, sabendo que existe o ser humano e fazendo políticas públicas para que esse ser humano possa usufruir desse ambiente com sustentabilidade e inteligência. Falando em tudo isso, em políticas, você ainda é embaixador do ecoturismo? Como é que funciona esse trabalho? Você foi nomeado em 2019, se não me engano, pelo presidente Jair Bolsonaro. Continua exercendo essa função? Acho que é algo meio eterno. As pessoas não deixam a gente esquecer nem disso, por sinal. Acho que sou merecedor do título, independente das posições que as pessoas têm hoje de polarização, quem deu ou quem não deu. É o presidente do país que me deu essa honraria. Eu gostaria só que tivesse uma aplicação um pouco mais prática. Infelizmente, é um título só para enfeitar o bolo. Mas é... Ainda é? Ainda é? Ainda é, porque é e não é. É o que significa. Não aconteceu nada. É um título. Falar, olha, agora eu vou decidir você agora, Luciana, você vai ser a embaixadora da boa vontade. Tó. Entendi. Segura essa aí. Pode haver, vai. Você tem boa vontade? Tem. Então, você é embaixadora da boa vontade. Você é merecedora? É. Mas é isso. Ficou... Ficou... É isso. Entendeu? Um título. Não é um título. É um título. Não é um cargo. Não é algo que eu possa concretizar com ações. Eu até tentei fazer alguma coisa nesse sentido. Isso. Você chegou a elencar algumas ações que você, pela sua experiência, achava que seriam importantes. E o que aconteceu? Eu acho que... Eles acham que já estavam com técnicos que já tinham desenhado um projeto, um plano nesse sentido do turismo. E ficou por ali as minhas recomendações. Não andava. Você acha que tem alguma coisa que você ache bacana justamente para fomentar o turismo sustentável? Enfim. Tem. Eu acho que tem algumas coisas. Inclusive, um dos objetos que a gente vai falar mais tarde, que é a Amazônia. Eu acho que a Amazônia precisa de um olhar um pouco especial. Quando a gente fala no turismo hoje, quem pratica, quem as ferramentas que a gente tem no turismo e os equipamentos que a gente tem, a grande parte está na mão de famílias. Famílias amazônidas. E é exatamente esse turismo que a gente tem que incentivar. E, às vezes, algumas burocracias que acabam enterrando esse sistema, especialmente que lá na Amazônia tudo é feito pelos rios. Então, o turismo é fluvial, como a vida do Amazônia é fluvial. E aí você tem algumas burocracias ali que acabam... Estou dizendo uma das coisas que a gente pode fazer, mas para desemperrar esse sistema e facilitar o turismo na região. Que é a questão náutica. É diferente você ter um barco lá no Rio de Janeiro e você ter uma legislação própria para isso do que você ter um barco lá na Amazônia, uma família que vive disso, que tem que ter... Hoje, para você... Eu sei que eu sou oficina perna para você mudar o nome de um barco. Hoje é uma coisa simples, mas necessária. Você poder transferir um barco regional para o seu nome, você demora hoje mais de um ano. Isso é um atraso de vida. Aí vão falar, mas é a pandemia. Não, é um sistema lerdo, lento, que tem que ser melhorado pela Marinha do Brasil para atender melhor o cidadão, o Amazônia. Oi, está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho. Assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? Mas falando da Amazônia, o que você achou dessa história do Elon Musk vindo para o Brasil, se interessando pela Amazônia? Ele está mesmo preocupado com o meio ambiente? Ou, como dizem, ele tem interesses comerciais, ele não é bilionário à toa? E você, que é uma pessoa muito inteligente também, queria saber a sua opinião sobre isso. Eu não acho que é pecado nenhum ter interesse comercial. Eu acho que ele não é burro. Eu acho que ele oferece algo em troca. Obviamente, é tudo uma... Via de duas mãos e não vejo problema. Eu não vejo problema quando é feito de forma limpa e clara. Eu não gosto quando é feito as escusas. Governos roubando, políticos roubando, tudo escondido. Quando é feito as claras, e você tem o interesse de uma empresa, de um maior milionário do mundo, que tem duas empresas, uma delas voltada totalmente à tecnologia sustentável, vir para o Brasil, bater na porta, eu acho maravilhoso. Tem que pôr um tapete vermelho para o cara e tem que fazer negócios às claras e mostrar interesses recíprocos. O Brasil é a bola da vez. Querendo ou não, o Brasil tem a capacidade de alimentar o mundo. Olha o que está acontecendo lá fora. É só olhar o que está acontecendo lá fora. A gente reclama da inflação aqui. Olha o que está acontecendo lá fora. Lá fora o problema é desabastecimento. Não é que a carne está cara ou não sei o que. Não vai ter carne. Não tem. As prateleiras estão ficando vazias. Então, o Brasil hoje é a bola da vez. E eu acho natural isso. Eu acho que a gente tem que brincar com esse interesse, flertar à vontade no mercado para trazer tecnologias, entregar, fazer e ir de volta. Isso faz parte. Eu acho que ele não é burro. Ele veio fazer negócios aqui. É um ambiente próspero para ele fazer negócios. O Brasil está aberto. E ele está trazendo tecnologias importantes que vão trazer independência, vão trazendo comunicação para a Amazônia. É importantíssimo. Está ajudando até nos satélites que foram lançados agora. Acho que mais satélites vai ser lançados. Que vai ser um mapeamento da Amazônia importante. Não vai ser desmatado. Mas a gente já tem isso. O INPE, essa questão de satélites, que eu saiba, os satélites eram muito avançados, mostravam cada vez com maior precisão as áreas desmatadas. Não é por falta disso que a gente não sabe... Eu não sei, Lívia Luciana. Eu não sei. Eu entro na Seara desconfiando e desconfiando das coisas. Eu acho que é assim. Se a gente pode melhorar o sistema, melhorar... Eu não sei o quanto o INPE... Eu não tenho informação técnica a esse respeito. Não é minha área. Apesar de ser a área ambiental, mas eu acho que se a gente puder melhorar o sistema de rastreamento, se a gente puder trazer mais tecnologia, eu acho ótimo. Eu quero que tenha 20 satélites aqui em cima. E eu gostaria que tivesse 20 satélites de empresas diferentes para a gente poder comparar uma com a outra. Hoje você está na mão do INPE. Eu não sei quem dirige o INPE, quem é o INPE, exatamente como funciona o INPE, quais são os interesses do INPE ou não. Só a NASA também. Mas da NASA, entendeu? Então, assim, eu gostaria que tivesse 20 empresas. Eu sou do livre mercado. Eu quero ter 20 empresas fornecendo petróleo, 20 empresas de correio, 20 empresas... Eu quero botar para arrebentar. Quem vença o melhor. Dá uma faca para cada um. Quem for o melhor, mais eficiente, é o que vai sobreviver. A gente devia fazer isso com seres humanos também, sabe, Luciana? Dar uma faca para cada um e falar assim, ó, faz o seguinte, vai, busca o seu alimento. Você quer como o seu alimento? Porque hoje a gente tem... É uma piada, mas é exatamente assim. O cara que cria o porco, ele estava dando lavagem para o porco, aí chega o fiscal e fala assim, pô, você está dando lavagem para o porco? Está autuado. Aí eu volto uma segunda vez, o cara fala, agora eu vou dar picanha para o porco. Ele fala assim, está dando picanha para o porco num país de miséria como esse? Está autuado. Na terceira vez que ele volta, ele fala, o que você está dando para o porco? Ele está dando um cardápio. Ele escolhe o que ele quer comer e pronto. O que eu acho nessa brincadeira, mas é exatamente isso. Eu acho que a gente hoje... Chega um momento que a gente tem que ter diversidade, cada um livre mercado, cada um busca, cada um dá as ferramentas, cada um busca o melhor para si e deixa o mercado rolar. Deixa o mercado melhor serviço, mais baixo, mais atendimento. Não, não funciona. Olha os bancos digitais, que maravilha que trouxeram. Olha a beleza dos bancos digitais. Verdade. Sem proteger o mercado, deixa aberto. O melhor vai vencer. O melhor serviço, o melhor atendimento. Se liga hoje para um banco digital, duvido que você consiga falar para os teus bancos tradicionais, ligar para um deles e alguém te atender. Você vai ficar horas. Se liga na hora, o banco digital te atende. Não sei como eles fazem isso. Tem gente para te atender na hora. Mas olha, você falou da Amazônia, você falou de barco e tem esse barco aí atrás que você já me adiantou que aqui estamos no fundo do baú. a gente começou a bater papo, mas o que importa é saber que três objetos de recordação você selecionou para mostrar aqui para a gente. Já está no meio do programa e agora é o que eu estou falando. A gente teria vários. Como você viu a minha casa aí atrás, ela é um baú. Todas as viagens que eu fiz até hoje, eu sempre trago alguma recordação da viagem, alguma experiência. Então teria muitas coisas. É isso que eu vou discutir hoje contigo. Um barco que já está aí, lindão. É um barco amazônico isso, do norte do país, enfim. Isso é um barco regional. É assim que a Amazônia se movimenta com barcos como esse e maiores que esse, levando, trazendo mercadoria do interior para a capital e daí da capital ganhando o mundo. Desde frutos a peixes, tudo que sai de dentro do coração da Amazônia e acaba ganhando ganhando o mundo ali através de Manaus e em outros locais. É que esse é um barco tipicamente amazônico. Ele é mais do estado do Amazonas. Ele tem a proa mais baixa. Já no Pará, as proas são mais altas porque tem o mar ali junto com o rio. Então, se fosse um barco mais resistente. Isso para mim é uma coisa muito importante porque eu hoje vivo é a segunda casa para a minha Amazônia, especialmente a cidade de Manaus. Não sei se você teve a oportunidade para a Amazônia. Já, adoro. Acho lindo, maravilhoso. E foi aonde lá? Para a Altair do Chão, espero. A Altair. Eu fui para Manaus, fui na época aquele Ariaú, acho que chamava, que era o... Já não existe mais. É, não existe mais. Eu fui a esse hotel, fui a Belém já algumas vezes, Tocantins, enfim, já está mais ali, já não é tão ali para o norte, mas... É Araguaia, também é Araguaia, Amazônia. Experiências maravilhosas, riquíssimas, adoro, adoro essa região, adoro a comida, adoro. E esse é um objeto porque é um barco regional, é uma ferramenta que hoje a gente... É muito importante ir lá para o turismo. Eu mesmo tenho um barco lá, eu levo turistas cinco, seis vezes ao ano para lá. E é uma chance... Ou dorme em cama. Ou você já incorporou o jeito de ser de dormir na rede? Não, dorme em rede. Passeio raiz tem que ser em rede. Você sempre foi, né? Você sempre foi ruim. Sempre foi. Tem que ser rede. Tem que ser rede. Tem que ser rede. E é mais gostoso mesmo, Richard? Dormir em rede? É mais gostoso? Você acorda melhor? Você acha mais disposto? É ruim para transar, né? Você tem três posições ali para transar, não são muito ergonômicas as posições, mas também é legal, né? É uma coisa diferente. Mas assim, para dormir, você tem que saber dormir na rede. Porque as pessoas dormem na rede embaladas, né? Ao longo da rede. Isso dá dor nas costas. Você tem que dormir na rede atravessado. Então, na verdade, por isso que ela é larga, para você esticar ela. Não é para você se fechar dentro dela. Não é um casulo. A rede é para ser esticada. Então, a rede, quando ela... Você dorme na forma transversal. Aí você dorme num sono maravilhoso. Eu tenho aqui no quarto de casa também. Do lado da cama, eu tenho uma rede. É um sono maravilhoso dormir na rede embalado. Especialmente quando você vai num barco como esse e aí você tem aquela brisa, né? É a Manaus que você conhece e não tem mosquito, né? Não tem... Você no Rio Negro, você não tem um mosquito. Tem mais mosquito onde a gente vive em casa do que lá. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. É algo que eu hoje vivencio. assim, é onde eu planejo terminar os meus dias lá. Eu amo lá. Eu amo lá. Isso que eu estava pensando. Você só está em São Paulo ainda porque não deu para mudar de Malaicuia, literalmente, para lá, né? É por causa dos negócios, enfim. É, porque aqui ainda vale a pena. Enquanto vale a pena, eu fico. Entendeu? Enquanto... Elon Musk. Enquanto houver negócios aqui ainda que valem a pena, eu fico por aqui. Chega um momento também que... Até porque o dinheiro não é tudo na vida, né? E o dinheiro serve para mim, sempre serviu para pagar as coisas que eu... que me dessem bem-estar, a minha família, condições de educar os meus filhos, bem de eu ter um acesso à saúde, né? Porque, infelizmente, a gente depende de coisas, né? Desses serviços particulares para você ter algo bom no país, né? Sim. Eu fui um cara, você sabe, eu usufruí de uma universidade pública, mesmo meu pai tendo grana para pagar uma. Eu acho isso errado, né? Eu fiz USP, cara. Não tinha que estar, né? Eu podia até ter entrado na USP e deveria até pagar para estar na USP, né? Como uma faculdade, como o PUC ou como qualquer outra faculdade que é paga, né? Vale a pena. Ainda São Paulo, vale a pena. Porque o meu mundo hoje é pet, né? Mudou muito a minha vida. Eu hoje... A internet, ela me possibilitou... É uma migração que não é fácil, Lu. Você sair da televisão, nem tanto pela infraestrutura que eu já tinha... Eu já cuidava da infraestrutura, mas você ter a garantia de que todo mês você recebe para produzir X, você recebe Y. Eu saí dessa estrutura. Hoje eu não tenho... Hoje quem paga a minha história são patrocinadores, né? Mas eu tive que montar, então eu tive que entrar dentro do sistema, da ferramenta, que hoje é o YouTube, né? Basicamente. Sem me importar inicialmente com os ganhos do AdSense, porque quando você está no começo do AdSense, para você ganhar dinheiro, você precisa fazer muito view. Hoje a gente faz milhões de views, mas no começo você não faz. você está construindo a sua base. E procurar parceiro. Então, o que aconteceu? Eu abri a boca do funil. Ao invés de eu sair do DNA meu, que é o Natureza, e eu entrei, abri e comecei com PET. PET, por exemplo. PET é bicho, bicho riche, funciona. Eu não era o doutor PET, mas eu era um cara que me aventurei e sabia fazer negócio. Hoje, eu tenho, sei lá, 30 empresas PET, desde o cara que faz vela para acalmar o seu PET, até ração passando por tudo que você pode imaginar, de todos. Tem para passarinho, tem para coelho, tem para cachorro, tem para gato, tem para tudo, entendeu? Isso é uma forma, então, abri a boca do meu funil, tive que trazer outros segmentos que não eram exatamente os meus, mas para pagar a conta, né? Sim, e está indo muito bem, né, Richard? Está indo muito bem. Está indo bem. Patrocinadores e tal, a independência faz você ralar, quer dizer, você tem que produzir, você tem que correr atrás do patrocinador, você tem que ficar de olho no canal, está dando certo, não está dando certo, pensar nas produções, por que caminho eu vou, mas a independência também tem o seu grande valor, né? Tem, tem o seu preço e seu valor. Bom, falando ainda em Amazônia, tem a ver com o seu segundo objeto, que você até já deu uma dica aí para a gente, que é de todo o conhecimento que essa cultura, tanto a indígena quanto a ribeirinha, dos povos locais ali, trouxe para você, né? O que você aprendeu com essas pessoas? Bom, infinitas coisas, imagino, mas eu sei que você separou uma aí especial para mostrar para a gente. É, a medicina, a medicina tradicional, a medicina da floresta, né, que passa por diversos, entre eles aí o ayahuasca, entre eles o rapé, que é o objeto que eu trouxe aqui, que é um pote com rapé, esse rapé veio lá do Acre. Eu mudei completamente o rumo da forma com que eu pensava a partir de 2005, quando eu tive contato próximo com essa medicina. Ela me abriu, assim, caminhos de conhecimento e me tirou do ceticismo que eu vivia. Eu sou, era muito, pela minha educação... Alemão, né? Economista, alemão, muito, sabe, muito na caixinha. e isso me salvou, me tirou de dentro da caixinha. Isso me fez ser mais flexível na minha vida. E o que você está dizendo é que você acredita nessa medicina natural praticada ali por esses povos ribeirinhos, indígenas, enfim, pelos povos da floresta? Essa medicina, ela, como forma até religiosa, eu gosto de praticar dentro da floresta, então ela tem uma conotação um pouco diferente do que foi transformada depois nas igrejas que a gente tem do Daime, que eu também respeito, é uma forma de você trabalhar a medicina, mas ela me trouxe uma visão que eu não tinha. Eu era muito, muito São Tomé, né? São Tomé, não, é São... São Tomé, que tem que crer, ver pra crer, não é esse? E isso me tirou fora da minha... Porque eu realmente encontrei algo que fez sentido espiritualmente. e aí isso mudou muito a minha forma de enxergar as coisas e me deu mais mais paz, eu acho que, assim, em pensar que de fato existe aí uma ligação entre o divino e o e o terreno que eu não tinha, assim, enxergado, não tinha encontrado muito bem em outras religiões que eu frequentei bastante. eu fui um cara que foi até o Haiti, atravessei da República Dominicana para o Haiti para poder gravar o voodoo, para ele entender o que era o voodoo. Eu tive todas as religiões, eu tive curiosidade, né? Algumas outras eram religiões africanas, que eram também com religiões ancestrais, né? Sempre buscando alguma coisa, não é exatamente uma resposta, mas aprendendo. E com... Aqui eu, desde 2005, com o Ayahuasca e a medicina da floresta, eu me identifiquei muito, para mim foi muito bom. E isso é, você toma alguma coisa, você come alguma coisa, é algo preventivo, na verdade, essa medicina, e você, quando você fala também em conexão, talvez essa história de terreno com o divino, é o homem com a natureza também, você se sentir parte de tudo isso, né? É, porque são elementos da natureza que você está utilizando, né? Eu acho que a gente... É um chá! As religiões hoje em dia... Oi, é um chá, você tomou um chá do Ayahuasca, né? Mas eu acho que as religiões hoje em dia, a gente olha muito para o céu, como se a gente... E quando o paraíso está aqui, está na Terra, está aqui, em volta de você, a gente esquece o que tem aqui, isso aqui é divino, a árvore, o animal, esse planeta nosso, o Gaia aqui, isso é divino, e a gente olha muito lá e olha pouco para cá, né? Então, é dar um passo para trás, é só isso, sabe? É isso que o Ayahuasca me fez enxergar. E ele é um cipó com uma folha, que é a chacrona, que são fervidos, isso forma-se um chá, e aí você administra chá em momentos específicos e ritualísticos e você alcança as admirações e você está totalmente consciente, né? Não é um alucinógeno, que você derrete, entendeu? Doido, não. Você está totalmente consciente e você recebe as informações que você está buscando e as conexões que você está buscando. É isso que você mostrou? Você falou em rapé. Esse aqui é o rapé. Esse é o rapé. Esse é o que se usava no nariz, né? Antigamente. Esse aqui é. Esse aqui você junta. Isso, na verdade, é como se fosse um tabaco do indígena, né? Mas ele é... Cada etnia prepara do seu jeito. Esse aqui é cachinawa. Esse aqui eu sei que é, mas, assim, só pelo cheiro aqui você já sabe quem que preparou, porque cada etnia prepara há muito tempo do mesmo jeito a sua receita, vamos dizer. É uma medicina, né? Então, ela... Que vem com casca de árvore, vem com cinzas, vem com algumas folhas que eles maceram, preparam o rapé. E ele faz parte do dia a dia do Amazonida. Todo Amazonida tem o seu rapé, tem o seu aplicador e nos rituais de ayahuasca ele é bastante usado também. Esse é para cheirar como era o rapé que a gente conhece ou é para fumar? Não, esse é para cheirar, esse é para cheirar, que é diferente do rapé que o europeu trouxe, que vem na latinha. Esse é um rapé que fazia para espirrar, para aquelas coisas, não tem nada a ver com isso. Não, não, nada, nada, nada. As pessoas até confundem. Eu vejo muitas pessoas que um dia eu estava trazendo uma feira aí e falaram eu também sou usuário do rapé, o cara me mostrou a latinha. Falou, não, mas isso é uma outra coisa, cara, é outra... É outra, é um tabaco que você aspira. É diferente. Bom, e o último objeto que você separou para mostrar para a gente, claro... Esse é o que tem a ver mais com o que as pessoas talvez esperem de mim, não é? É um pouco de paleontologia, que é também... Não é biologia? Biologia é estudo dos seres vivos, não é? Bio é vida, não é? Logia e estudo, mas aqui é paleontologia, animais que não estão mais aqui, mas esse aqui é um... Para mim é um... É um negócio... Eu gosto de às vezes pegar essa peça com a mão aqui para sentir, para assim... É... Foi um dente de um tubarão, o maior tubarão que já existiu, do tamanho de uma baleia. Para você ter ideia, o tubarão branco você conhece. Bicho que pode chegar a três toneladas, seis metros de comprimento, esse é um dente de tubarão branco. E esse é um dente de megalodon. Então, assim, para a gente entender as diferenças, né, entre esses dois caras, esse cara aqui é um cara que era o tamanho de uma baleia, sei lá, sei lá, 20 toneladas de peso. De que época é isso? Dez milhões de anos atrás. Até dez milhões... Até dez milhões de anos esse cara existia nos nossos oceanos. E como é que você conseguiu essa peça? Como é que foi? Esse aqui foi lá no México. Eu tenho uma outra peça menor que eu encontrei. Esse aqui é da África do Sul. Eu tenho uma menor que é do México. Esse aqui foi na África do Sul. Você hoje tem... Você pode adquirir fósseis legalmente de coleções de caras que hoje... Porque isso aqui é a porta na praia, né? Então, os caras tiram registros para a pandemia da África do Sul, no México, onde tem a incidência desse tipo de dente, e fazem registros e aí eles podem pegar e comercializar. Até porque isso aqui não tem interesse científico nenhum. devem ter centenas já de peças como essa em museus por aí. Enfim, não tem muito o que ser estudado. A gente já sabe que se trata de um megalodon, é um dente apenas. Mas, assim, para mim é um negócio... Eu fico imaginando, né? Dez milhões de anos atrás... É muito louco. Para a Terra, é um piscar de olhos, né? Quatro bilhões e meio de anos que tem a Terra, né? É um piscar de olhos. É o que eu falo, a gente é muito efêmero. A história do homem aqui na Terra vale nada. É apenas... Para a Terra, apenas um piscar de olhos. Por isso que eu falo, a gente não vai... As pessoas falam assim, ah, nós vamos destruir a Terra, nós vamos destruir o meio ambiente, nós vamos destruir... Não, vamos destruir a nós. Porque tudo vai se regenerar amanhã. Hoje é homem, amanhã, sei lá, dinossauro de novo, sei lá o que vai ter. Então, a questão de conservação e de cuidar, ela, na verdade, está voltada a nós mesmos. Porque a Terra, se amanhã a gente extinguir todos os seres vivos que estão aqui hoje vendo com a gente, a Terra vai se reciclar e novos seres vivos vão surgir daquilo que sobrar. Ô, Richard, você sabe que eu conversei recentemente com a Rosana Jatobat, você sabe que está envolvida jornalista com essa questão da sustentabilidade já há muitos anos, ela migrou para esse nicho, para esse assunto, estuda bastante isso, e ela... Comentamos aí a política ambiental do atual governo e ela foi muito crítica. Isso é um grande retrocesso, fico muito triste. E outra, não é apenas uma questão de imagem, de ser páreo internacional, execrado pela comunidade internacional, pelas posturas, não. não é apenas isso, é uma questão mesmo de mercado. Porque na medida em que você desmata, você queima, você acaba com as florestas, você retira do Brasil a capacidade que a gente tem de gerar riqueza, emprego e renda com a floresta em pé. Você, sendo embaixador do ecoturismo, de alguma maneira fazendo parte, eu não sei se você considera fazendo parte desse governo, você está de acordo com o que está sendo feito? e tão criticado por tanta gente envolvida com o meio ambiente? Então, quando você fala em meio ambiente, parece que é uma coisa só, uma coisa pequena. Quando a gente fala em meio ambiente, tem uma diversidade de fatores que a gente tem que começar a entender. Eu fui um crítico ferrenho do governo atual quando estava nas queimadas do Pantanal. Eu acho que a gente devia ter uma tropa equivalente a quando pegou fogo na Califórnia. Eu acho que a gente tem muito discurso aqui de gente que quer discursar porque a pauta da esquerda hoje é o meio ambiente. Eu não sou de esquerda, já fui de esquerda, não sou mais. Eu achei que a esquerda era uma coisa, não sou mais. Hoje eu sou de direita. Eu acho que o capitalismo e a livre concorrência pode trazer muitos benefícios para todos os cidadãos. Não é um Estado inchado e gordo que vai deixar ninguém feliz, só aqueles que cuidam do Estado gordo e inchado e fazem parte dele. Eu sou um ferrenho, você falou crítico, ferrenho crítico da questão do meio ambiente, não só de agora, que eu acho que tem muita coisa sendo feita errada hoje, como dos governos anteriores. Tem muita coisa que foi errada também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que começar a entender conservação como uma coisa mais pragmática. Isso é conservação. conservação não é só uma floresta intacta, é saber usar uma floresta. Então, eu sou o ferrenho defensor de manejo. Você tem que manejar a floresta, você tem que manejar espécies que vivem na floresta, você tem que dar valor real para o meio ambiente, quanto vale o meio ambiente. E é isso que vai fazer a diferença, porque a gente só vai preservar e conservar aquilo que tem valor. Se não tem valor, ninguém quer saber. Então, eu acho que, sim, o governo atual tem muitas falhas. O meio ambiente é uma questão muito ampla. E eu estou cansado de ver a gente sempre no mesmo limbo. Antes, depois, e virou uma questão política e não é política. A questão aqui é ciência. Nós temos que trabalhar com a ciência e com o diálogo. Para quem está fazendo algo errado, já existe lei. Puna, multe, fiscalize. e para quem está fazendo, produzindo bem e protegendo a onça-pintada que vive dentro da sua área, dentro da sua safra de milho, porque o porco, o queixada, está lá. Está na safrinha de milho engordando. A onça está onde? Lá, dentro da fazenda. Tem que ter esse diálogo. Tem que trazer para a mesa e coroar ou premiar quem faz bem e condenar quem faz mal. É muito simples. Você falou dessa questão de multa. Você, quando a gente vai pesquisar, aparecem lá questões suas, uma multa, você teria sugerido, e eu não sei se isso está indo adiante, é ao invés de pagar a multa, um valor muito alto, você faria um trabalho mostrando os locais de conservação do Brasil, etc. Isso é uma coisa que te persegue, não é, Richard? Não foi aceito e eu parcelei a multa e estou pagando. Ficou mais fácil pagar e parcelar uma multa que, na verdade, cresceu demais do que deveria ser. Eu fui multado, justamente. Você não sei, você já foi multada no trânsito, Luciana? Já. Já. Então, tá. Aí chega um momento que as suas multas ultrapassam as suas... Já perdeu carteira de motorista? Nunca chegou a isso? Não. Parabéns. 30 anos de direção é uma motorista exemplar. Isso acontece. Isso acontece. Mas eu acho que já foi multada, não foi? Teve que pagar a multa? Claro que sim, claro que sim. Isso faz parte. Isso faz parte do dia a dia de todos nós. Eu trabalho com o meio ambiente. Ser multado no meio ambiente acontece. Eu tive um criador conservacionista, você acompanhou a minha vida, enquanto eu era economista. E eu pequei nos controles que eu tinha que ter sobre aquilo. E levei uma multa. Tem os dois lados, Richard, e eu entendo perfeitamente. Um lado que é você aprendendo a lidar com a coisa, a quantidade de exigências que existe, que muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar e cumprir exatamente tudo que está especificado ali. Existe, por outro lado, também, o cara que cria problema para vender solução. Sabemos que isso também existe no Brasil e sabemos também que existe gente que faz errado, que não paga a multa nunca na vida. E fica por isso mesmo. Então, tem de tudo nesse país. O que tem mesmo é uma desordem. Sempre houve e continua existindo. Na minha opinião, é isso. Então, existe de tudo. Existe o cara que faz sem querer, porque não sabia, mas que está querendo fazer direito. Existe o cara que faz por querer mesmo e que se dane, porque o que eu vou pagar de multa é muito menos do que eu vou lucrar fazendo o meu business aqui. E existe o fiscal mal-intencionado que está ali atrás de grana, onde é que eu posso arrumar um pelo e ovo aqui para eu conseguir grana desse cara. É, tem tudo isso. Tem tudo isso. No meu caso, não era um business, né? Porque era um criador conservacionista, não tem fins lucrativos, é um depósito de bichos que você queira do meu interesse, porque eu queria ter bichos em casa e tinha a forma legal de fazer isso. Era um criador conservacionista, mas não tinha fundos econômicos, né? Não era um business. Mas são lições que você aprende, né? Aprende uma vez só, né? De lá para cá, eu não tive qualquer tipo do meu trabalho, qualquer outro tipo. Foi isso. Estou falando em 98, acho que faz algum tempo, né? Foram outras lições. Quando eu era nem biólogo, eu era ainda, né? Então, são lições, enfim, que são aquelas que a gente fala se eu tivesse, não tivesse aquilo, talvez eu não estaria hoje aqui onde eu estou, né? Hoje. E está muito bem com a tua missão aí, com a tua paixão, seguindo adiante, levando conhecimento para tanta gente, despertando conhecimento pela natureza, pelos animais. Eu acho que isso é... Essa informação é fundamental, inclusive para que as pessoas admirem, respeitem e tenham essa vontade de também preservar, de manter aquilo vivo. Conservar. Conservar. Preservar é deixar intocado, conservar é usar com inteligência. E é isso que eu falei. A minha missão hoje é essa. As pessoas precisam começar a enxergar isso, né? E sair de dentro da sua casinha e do seu conforto e enxergar que a Amazônia é muito mais do que isso, né? E que a gente tem que saber, urgentemente, a Amazônia não é um lugar para plantar soja e nem para criar boi. A Amazônia é um lugar para a gente usar os recursos naturais, usar o queixada, usar o jacaré, usar o pirarucu e usar a madeira. Isso chama-se manejo. E isso é que, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, que é mais emocional do que racional, e muitas pessoas que não têm o lugar de fala, agora falando politicamente correto, já que entramos no tema, e você sabe que eu não sou nada politicamente correto, né? Tirando, mas usando os jargões que gostam de fazer, vender, que vendem clique, não é lugar de fala para pessoas que não são do meio ambiente e falar sobre o meio ambiente. Deveriam escutar mais antes de falar. É o que eu acredito, né? Como não é meu lugar de fala em várias coisas, eu posso ter minha opinião, mas eu tenho que ceder para quem conhece, quem está estudando e quem está dando soluções. A gente tem que mudar esse nosso perfil emocional de olhar a fauna e olhar as nossas florestas. A gente tem que ter um perfil racional. Conservação não é emocional. Ela começa aqui, mas depois ela passa aqui e termina no bolso. Custa muito dinheiro fazer conservação. Então, a gente tem que ser inteligente no uso dos recursos. Eu quero agora, para fechar, só uma curiosidade. Você tem várias tatuagens. Sempre teve, desde aquelas épocas lá que eu te conheci, há 30 anos. E essa no rosto, qual é o significado dela e por que fazer uma tatuagem no rosto? Que é a única, né? que você tem no rosto? É, foi um experimento só. Eu ia para a Nova Zelândia e eu sabia que chegando lá com a cultura maori eu ia mergulhar, porque essa parte cultural sempre me fascina em todos os lugares que eu vou. E aí eu fiz uma tatuagenzinha pequena para ver no rosto como é que quase me custou o meu emprego na National Geographic. Mas é o meu signo. Mas não foi nada. Eu falei, o que eu vou tatuar na cara que não seja... Só para experimentar. antes de eu ir para a Nova Zelândia e voltar com metade da cara tatuada a uma hora aí eu fiz. E aí eu vi que realmente o rosto é o último baluarte. Eu tenho o corpo inteiro tatuado. Aí as últimas coisas são as mãos que impressionam. As pessoas ficam impressionadas até hoje. Até hoje tem muito preconceito com relação à tatuagem. E o rosto. O rosto é o último. O rosto é... É muito difícil você tatuar o rosto. É o teu cartão de apresentação é o rosto, né? E aí você está sujeito a isso. Está sujeito a ser julgado. É aquário, né? Seu signo, é isso? É. Ah, bacana. Então está respondida aí a minha curiosidade. Richard, quero te agradecer. Papo longo. Imagina. Com você. Obrigada. Demorou. Você é um cara que está sempre a isso, viajando, dando seus cursos, explorando por aí, gravando programas para a gente. Muito obrigada. Bom saber mais. Saber mais da sua vida e das suas recordações, viu? Um grande beijo. Imagina. Um beijo. Fica bem. Valeu. Sucesso sempre. Também. Tudo de bom. Gente, é isso aí. Richard Rasmussen aqui no nosso fundo do baú, hein? Gostou da entrevista? Diz aí o que você achou bastante o Richard. O Richard nunca teve papas na língua. Ele sempre falou muito bem o que ele acha, o que ele quer, o que ele acredita. Quero saber a sua opinião. Deixa aí embaixo nos comentários para a gente. Tá legal? Nos vemos no próximo Fundo do Baú. Não esquece o like. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo girar, rodar por aí. E se inscreva no canal se por um acaso você é novo por aqui. Você pode ser membro também. Aqui embaixo tem um Seja Membro. Lá você vai saber como pode contribuir, ajudar e se tornar um parceiro do nosso canal. Grande beijo. Até o próximo Fundo do Baú. Fundo do Baú. Fundo do Baú. Legenda Adriana Zanotto